Minha vida e o meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz um beijo de Pluton Estou pensando em escrever Volta que eu te amo em luzes de... Não... Hoje eu encontrei no carro Com um bilhete de motel Minhas lágrimas molharam O pedaço de papel São retratos, vídeo deles e postais É uma confissão na capa de um simbê E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudade de você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver eu Você vai saber Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Minha declaração de amor Onde você estiver eu vou Você vai saber Você vai saber Nas ondas do rádio ou da TV Que eu amo você Que eu não existo sem você Que eu não existo sem você Minha declaração de amor Minha declaração de amor Minha declaração de amor